Mauro César, já jogando pra você, eu acho o seguinte também, a gente sempre fala, né Bruno, você lembrou bem, ah, o Neymar foi muito mal quando ele sai do Barcelona pro Paris Saint-Germain. O Cristiano Ronaldo, ele foi muito mal quando ele sai do Real Madrid. Ele não conseguiu mais ter nenhum time. Nunca mais ele conseguiu ter um time, ele foi tricampeão de forma consecutiva de Champions. Pra que que ele saiu do Real? Porque se você for perceber, Juventus, ah, ganhou o campeonato italiano, mas Juventus já era favorito. Manchester United agora, desde 2005... E no ano, no último ano, nem o italiano eles ganharam, com o Cristiano lá. Sim, desde 2005 que o Cristiano Ronaldo não fica um ano sem levantar uma taça. E agora ele vai ficar, ele não vai levantar taça nenhuma no Manchester United. Então Mauro, você acha que o Cristiano Ronaldo também errou? Como o Neymar errou em sair do Barcelona pro Paris Saint-Germain, o Cristiano Ronaldo errou em sair do Real Madrid? E você acha que é o fim dessa geração? Não acho nenhuma das duas coisas. Primeiro, eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele não é covarde. Ele foi em busca de desafios. A Juventus foi vice-campeã duas vezes sem ele. Numa delas, até o Tevez era estrela, né, quando fez a final em 2015 contra o Barcelona. Depois perdeu a final pro Real Madrid. Ele foi pra Juventus num projeto do time italiano, né, que é o maior campeão da Itália, mas que no âmbito europeu não consegue reproduzir o mesmo sucesso, pra tentar reconquistar a hegemonia no futebol europeu. Não conseguiu, não conseguiu, não vai dar tudo certo. Mas ele foi em busca desse desafio. E agora ele voltou pra suas origens, praticamente, né, que antes do United só o Sporting foi o clube onde se revelou em Portugal. Poderia ter ido pro Manchester City? Se ele fosse pro Manchester City, certamente hoje nós não estaríamos falando sobre isso, porque o time já se classificou e como sem o Cristiano Ronaldo teria se classificado contra o Sporting e lidera ainda o campeonato inglês, embora tenha tropeçado segunda-feira o Liverpool venha se aproximando de forma ameaçadora. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele vai em busca de desafios. É diferente do Messi. O Messi foi em busca da zona de conforto. Vou pra Paris ficar com meu parça Neymar, né. É isso. Foi em busca disso. O outro não. O outro foi comprar uma briga. Uma briga complicada, porque o Manchester United é o maior exemplo. Eu até acho que isso vale muito aqui pra torcedoras aqui de times brasileiros. O clube tem um dono. O dono era o senhor Malcolm Glazer. Esse cara morreu, já não era nem um pouco admirado pelos torcedores e ficaram os filhos dele, que são bem piores do que ele. São milionários, família americana, mas não entendem rigorosamente nada de futebol. São péssimos gestores e durante muito tempo vem cometendo erros. O time é caro e não tem resultado. Por quê? Porque a gestão do futebol é ruim. Não importa. Ele gasta mais do que a maioria dos times da Premier League, não consegue sucesso, não consegue bom futebol. Houve ter um técnico que já teve relativo sucesso, tem uma passagem até importante na Alemanha, mas é um cara que não quer mais ser técnico. É uma espécie de Paulo Autuori, né? O cara quer ser diretor esportivo. Ele é uma espécie de influencer no futebol. Pois é. O Henning, faz sempre. Ele criou o estilo dos times da Red Bull. Exato. Ele é um cara estudioso profundo. Ele tem uma passagem importante na Alemanha, mas ele não quer mais ser técnico. Ele foi lá ser diretor esportivo. Aí você pega o Manchester United, um clube gigantesco. Ele fala, não, tapa o buraco aí até o final da temporada, faltando mais da metade. Depois tiver um técnico para outra temporada. Eliminatório de Liga dos Campeões. Você está jogando no lixo a temporada. Quer dizer, não é ele o cara. Talvez ele possa até ser muito bom como diretor esportivo. É outra função. Para organizar, para recrutar esse novo treinador, para passar uma ideia de jogo que possa ser interessante dentro do clube, que é um clube sem rumo, desde que a lenda viva Alex Ferguson se aposentou. Calma aí, e você não acha que é o fim da era? Você discorda que pode ser o fim da era. Domingo, o Cristiano Ronaldo meteu três gols do Tottenham, carregou o time na vitória. Mas ontem não teve uma bola para o cara chutar o gol. O time do United é tão zoneado, é tão zoado, que ontem não deu uma... Ele não teve uma chance. Uma, uma. De uma cabeçada, um chute. Ele circulou. Ele começou o jogo pela esquerda, ele caiu pela direita, ele correu. Não teve uma bola. Os incompetentes não conseguiram dar uma bola para o Cristiano Ronaldo chutar para o gol. Teve duas chances no jogo inteiro. Uma com o Elanga, numa jogada na direita ali do Bruno Fernandes, bateu na cara ali do Oblak, no rosto. E a outra foi uma cabeçada do Varane, no final, que o Guilherme defendeu, uma bala do Sancho meio perigosa, mas muito pouco, né? Teve a do Sancho de primeira também, que foi por cima. Então, assim, é muito pouco. O time do United é uma bagunça, não é de hoje. Já teve David Moyes, já teve técnicos ali que não tinham... Ficou um tempão com o Souska, até menor condição de treinar um clube desse tamanho. Foi um jogador importante, tudo bem, mas não significa que ele vá ser o técnico. Então, o Cristiano Ronaldo, se ele pensasse de forma pragmática, ele teria ido trabalhar com o Guardiola no Manchester City. Mas ele foi no clube que ele tinha... que ele tem raízes ali, ele tem uma história. Acho que isso também é relevante. Ele foi o melhor do mundo lá também, viu, Moura? Exato. Ele foi campeão europeu. Formou um trio. Na época, ele tinha a Tevez e tinha a Huni. Quando jogavam os três, era um demônio. Então, acho que ele foi para o clube onde ele tinha raízes. Acho legal também isso. Pô, vou vestir a camisa do outro time, agora que tem dinheiro, né? Da cidade, tem uma história com a torcida. É um clube de torcida global. Tem tudo isso, né? Eu acho que até entendo. Só que ele entrou numa roubada, porque aquilo lá estava bagunça há muito tempo. Uma bagunça, que eu digo, dentro de campo, né? Agora, o Messi não. O Messi foi atrás da zona de conforto. Foi lá ficar com o parça dele, Neymar. E o Messi tem as digitais dele na eliminação. O Messi amarelou, o Neymar amarelou. Outros também amarelaram naquela derrota vergonhosa, pela maneira como aconteceu para o Real Madrid. E então, acho que o Messi tem as digitais dele. Porque na hora que ele tinha que resolver... Agora, o Cristiano, acho que ele tentou de tudo ontem. Como o Bruno falou, pô, eu vou para lá, para cá. Só que o time não ajuda. O PSG, não. O PSG dominou a maior parte do confronto. Você pegar as quatro etapas do jogo, ida e volta, primeiro, segundo tempo, primeiro, segundo tempo, dominou o primeiro, dominou o segundo, dominou o primeiro tempo no jogo de volta. E não estava jogando pior do que o Real Madrid até tomar um gol. Aí, durante o intervalo de 17 minutos, tomou a virada e a coisa foi para o espaço. Então, acho que o Messi, como o Neymar e outros, eles dois principalmente, o Mbappé, acho que está fora disso, eles têm as suas digitais na eliminação. O Cristiano, acho que não. Porque não foi por causa dele que o time foi eliminado. O time não ofereceu nada para ele. Zero. O Bruno já podia ter sido eliminado antes. É que o Cristiano Ronaldo fez gol. Sim. E na fase de classificação, contra o Vila Real... Conta a Talanta. Eu acho que o United tem uma coisa que tem que ser colocada, que é o... Ele tinha um presidente de futebol, que era o Ferguson. Sim. Que durante 25, não é mais? 27 anos. É. Ele tomou conta do futebol. E ali, claramente, era um feudo dele. Ninguém se intrometia. Fosse quem fosse o dono e tal. Quando sai um cara desse tamanho, vira... Fica complicado. Se a gente olhar as grandes filas do futebol, mesmo aqui no Brasil, para o Ademir Dagui, o Palmeiras demorou 20 anos para ganhar um título. É complicado. Sai o Eurico Miranda, o Vasco fica de ponta... Não estou comparando níveis, tá? Só estou falando sobre dono de algum setor. O que será do Atlético Paranense quando parar o Petralha? Eu não sei. E no caso ali, ele era o presidente do futebol mesmo, claramente. Então, quando ele para, eu acho que até agora eles não se acharam. E, claro, somar essa história de morre o dono. Teve o Vangal, teve o Mourinho, alguns nomes grandes ali no passado. É, mas não se acha, né? O Bairro de Munique que sabe administrar isso bem, né? O Bairro de Munique é boníssimo, né? Se a gente mesmo sabe... Mesmo assim, tem que chamar o... De volta. Mas ganhando. Mas não perdendo, ganhando. Mas estava ganhando, não estava perdendo. Sim, mas chegou uma roupa, volta o cara aqui, vamos ganhar mais uma e tal. Que é complicado isso aí. Se a gente mesmo sabe, como o Mauro falou, que o Manchester United hoje não é um time competitivo como já foi na própria época do Cristiano Ronaldo. Não foi uma escolha errada do Cristiano Ronaldo? É o que eu digo. Eu sei. Não ir para o Manchester City, eu concordo com o Mauro. O cara é ídolo imortal de um clube da cidade. E eles são rivais. Agora, ele tinha muita opção. Ele não precisava ir para o Manchester United. O Manchester United hoje não disputa título grande. Mas pode ser que... Mas você chega assim, ó. Para onde é que eu estou indo? Quem vai estar lá? Tá, pô, Pogba, Varane, Lindelof, o outro, Magui. É tudo jogador de escala. Não é um desafio. Eu vou ganhar de novo lá. Não, você tem isso. Vou ganhar. Vou trazer de volta. O elenco é bom. Eu acho que o elenco é mal escalado. É ontem mesmo. Eu não deixei o Pogba no jogo desse. O banco nem a pau. O Sancho só começou a jogar há pouco tempo. Ele não era aproveitado. E para mim não vale isso tudo não. Ele liberou o Vandebic. O Amsaka ficou no banco ontem. Eu acho que o Amsaka nunca parecia o banco do Dalô. Aliás, o gol foi em cima de quem? Em cima do Dalô. Marcando ninguém. O homem invisível estava marcando. O Lorde atrás dele fazia gol de cabeça. Tem aqueles Magali, né? Tem quatro zagueiros lá que... Os dois zagueiros... A Magali e o Varane estão indo no Lindelof. Pô, o time, o elenco é bom. O Magali é o zagueiro mais caro da história. O Baili também. Tem o Baili também, é. O que joga bem. O que machuca muito, né? Mas joga bem. Assim, é um time que... Não é um time fraco. Se você pegar no papel e botar em relação ao City, pegar os jogadores para os jogadores e comparar que é conhecido a nível mundial, o Mosty United está na frente disparado. Do City hoje? Jogadores individualmente conhecidos de rosto, pô. A nível mundial. Se você pegar o Varane e botar com o zagueiro do City, o Laporte e o Rubem Dias... O Rubem Dias é muito mais jogador. O Varane jogou três Ligas dos Campeões com o Madrid. O que o Vabri está falando é que os seus jogadores mais reconhecidos, de fato. De fato. Isso dá a escalação. O Rubem Dias é coisa do Guardiola. Foi pensado em Portugal. Isso de aproveitamento é uma coisa tão curiosa. Que o Pogba da seleção francesa não tem nada a ver com o Pogba no Manchester United. Na seleção francesa ele fala, opa, estou em casa. É impressionante como ele é na seleção da França, ele disputava prêmio de melhor do mundo, cara. Ele joga muito bola no Brasil. O Griezmann que deu passe ontem também, o Griezmann na seleção francesa acaba com o jogo. É impressionante. O Pogba, assim, ele tem culpa, porque ele é um jogador que muitas vezes é indolente em campo. Tem jogos que ele quer ganhar, ele quer jogar, tem jogos que ele não está afim. Mas também ele pega uma fase ruim do clube. O clube está há muito tempo na fase ruim. O Manchester United é um clube muito grande. Ele é muito maior do que o Maurício desse time. Não tem como comparar. Temos de torcida. Você vai naquele estádio lá, você percebe a dimensão que tem aquilo. É o maior campeão da Inglaterra. É um faturamento absurdo. Não pode viver essa situação. Mas há muito tempo vem batendo cabeça. Essas duas tentativas, Mourinho e o Vangal. Dois técnicos decadentes. Contratou duas grifes. Claro que não ia dar certo. Quem aposta em Mourinho agora, nessa época, agora, 2022, 2017, 2018? Não dava mais. Então, acho que tem muitos erros que são cometidos ali. Agora, eu respeito o jogador quando ele também considera, e eu acho que ele considerou isso, não tem outra explicação, as questões afetivas e o coração. Quer dizer, eu saí, fui para o Real Madrid, joguei na Juventus, eu vou voltar para a Inglaterra? Não pode jogar no Liverpool. Não pode jogar no City. São os rivais. Tem que jogar no Manchester United. Tem jeito. Eu acho isso legal. Eu acho isso legal. Acho que o futebol não pode ser só o pragmatismo do... Esse time eu vou ganhar. Aqui eu vou ganhar mais dinheiro. Acho que tem... A paixão. Tem a paixão também. No dia que a gente perder completamente isso, aí acabou o geral. Sabe? Então, quando um grande jogador toma a sua decisão e isso tem alguma influência, eu respeito. Eu respeito a decisão dele. Mas ele entrou numa roubada. Ele entrou numa roubada porque, realmente, aquilo lá está uma bagunça, não é de hoje. Repito. É bom para todo torcedor que está... Ah, a SAF e tal. A SAF, no caso de alguns clubes aqui do Brasil, a única saída é a SAF. Não tem dinheiro. Não tem saída. A sociedade não é o futebol. Mas não há garantia de que vai dar certo, porque, mesmo com o dono, você pode ser mal administrado. Também tem outro. O Cristiano Ronaldo agora sai do United, né? Porque tudo bem, lá é só afetivo, mas se o United não vai para a Champions... E o risco é grande. É difícil ir para a Champions. O risco é grande. Está difícil. O Arsenal joga hoje com o Lívia. E tem três jogos. E o Arsenal tem três jogos a menos. Três jogos a menos. E hoje fica dois e o Arsenal ainda está com três pontos na frente. E está jogando bem o Arsenal. Queria ser cinco jogos consecutivos de vitória. Se não for para a Champions, ele não vai ficar. Somente agora que você acha que fica caminhando para um fim de carreira. Depende do contrato. Tem um contrato assinado. Não é assim, eu vou embora e acabou. Tem um contrato assinado. O que é que é um contrato real? Mas você acha que não tem cláusula no contrato do Jair Lovar? Tem, deve ter. Mas que cláusula são essas? Eu não sei. Eu não conheço. Mas, Demolta, quem investe agora? Não sei. Quem investe agora nele? Estou especulando. Quem pagaria uma multa contratual do Cristiano Ronaldo nessa idade? Nesse momento. Porque não deve ser barato. Quem pagaria? Pode existir cláusula de saída, pode ter cláusula também de bloqueio. Olha, você pode sair, mas não para a Inglaterra. Tem mil possibilidades. Quem pode fazer uma loucura, como fala, que tem dinheiro e não tem gestão, que é o Leonardo que fica lá, que pode fazer só no mundo do futebol, pareceria irmão hoje. Se você pegar uma volta dele para o Real Madrid, seria para encerrar a carreira. Mas o Florentino Pérez não gosta dele, não tem isso? Não, não. Eles são brigados. É, tem um problema. Não, eu estou falando assim, olhando o futebol mundial. Para Juventus não vai votar. Mas ele tem de Milão, tampouco. Aí você olha assim, a nível, o Márcio acabou de falar. Os rivais ingleses, ele não iria, senão a gente teria ido antes. O Liverpool talvez, você acha que não? O maior rival do público. Mas o Manchester City é o da cidade. Não combina. É, você acha que o Liverpool é o da minha negaria. Você não viu o que aconteceu com o Tevez? As duas torcidas se uniu para queimar a camisa do Tevez. Ele falou que o Manchester City é a cidade mais feia do mundo. Por isso que eles queimaram a camisa dele. Foi a única vez que eles se uniram na história. É, a única vez que eles se uniram na história é para jogar a camisa dele no lixo. Porque ele falou, o Manchester City realmente não é dos lugares mais aprazidos. O time no mundo assim, só se for o Paris Saint-Germain para aquilo, para... Barulho, né? É, barulho. Barulho, barulho. Não, e o Paris Saint-Germain quer o Zidane, né? Tem um sonho antigo de ter o Zidane. E o Zidane já falou que gostaria de ter o Cristiano Ronaldo. Você acha que o Cristiano Ronaldo vai para um Bayern de Munique? A gente fala no xigante que ele está no... Não vai. Mas o Bayern de Munique não vai fazer uma loucura de... Então, é uma grana pesada. O Bayern não é de grandes investimentos. Assim, comparando com os outros, claro que não. Não é um time pobrezinho, muito pelo contrário. Mas ele não gasta 100 milhões de euros num jogador, 150 milhões de euros. Eu sempre tive assim, para mim, os três maiores da Europa é Real Madrid, Bayern e Manchester United. O que pode acontecer é ele voltar para o esporte. O Milan tem sete títulos de campeão. O que pode acontecer é ele voltar para o esporte. Ele falou, vou voltar para a minha origem e vou voltar para o esporte. Pode ser. Tem 37. Ele não vai querer encerrar a carreira agora? Ele vai querer encerrar a carreira agora? É a origem dele. Agora não. Não, não. Claro que ele não vai. Ele sabe que ele não vai disputar nada no esporte. Eu sei, mas... Ué, nessa coisa de origem... Ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo. Ele fica no Manchester United, porém. Você acha que ele fica... Eu tenho quase certeza que se não for para a Champions, ele não fica. Então, eu verifico.